Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Lexus UX 250h Dynamic 2024, esse carro está exposto aqui na Lexus Barigui que eu vou deixar o contato na descrição do vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas para você que não sabia a Lexus é a linha de divisão de carros luxuosos da Toyota aqui no Brasil e no mundo esse é o SUV compacto mais acessível da marca aqui no Brasil essa é a versão de entrada Dynamic que conta com faróis em LED sistema de segurança com pré-colisão frenagem semiautônoma ACC mudança de faixa involuntária sensores de estacionamento dianteiro e traseiro com alerta de proximidade no painel e no seu interior ar-condicionado digital duas zonas uma multimídia de oito polegadas com conectividade para o sistema Android alto Apple CarPlay sem fio painel digital e também aquecimento dos bancos dianteiros e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você no decorrer desse vídeo quero começar mostrando os detalhes do SUV compacto da Lexus partindo aqui dos seus faróis que eles saem aqui da lateral vindo até a frente todo o sistema de iluminação em LED luz de condução diurno que já forma até o L da marca Lexus atravessando todo o farol luz de indicação canhão de foco projetor com acendimento automático e também acendimento automático comutativo do farol alto e baixo todo detalhe aqui em Black Piano que realça a parte aqui do farol os vincos que são bem pronunciados na parte do para-choque esses detalhes aqui com a parte em Black Piano onde fica localizado o farol de neblina em LED também os quatro pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel que depois eu mostro para vocês no interior como é o funcionamento todo esse aplique faz aqui toda a parte abaixo em preto fosco e a grade superior que já tem aqui um design bem ousado aqui com todas as aberturas de ar em cinza metálico os cromados aqui que dão a volta na parte mais abaixo aqui que realmente fica bem marcante o logo translúcido onde temos aqui os sensores com radar do sistema Safety Sense com pré-colisão frenagem semiautônoma ACC mudança de faixa involuntária ele identifica pedestres ciclistas e também veículos mais acima é uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema os vincos na parte do capô que realmente ficam bem marcantes e agora eu quero mostrar o motor do Lexus a sua motorização uma inovação tecnológica trata-se do sistema híbrido que no caso do Lexus utiliza um motor a combustão e dois motores elétricos o motor a combustão é 2.0 a gasolina com 145 cavalos com torque de 18.8 quilograma força metro a 6.000 RPM ele é um duplo comando de válvulas quatro cilindros em linha com injeção do tipo multiponto no ciclo Atkinson ele não utiliza a correia dentada e sim corrente de comando com bloco em alumínio auxiliado pelo câmbio automático do tipo hybrid transexo da forma CVT mas não é da forma como estamos acostumados ali com umas polias mas sim as planetárias interligadas junto ao eixo de comando fazendo trocas mais suaves mais abaixo dois motores elétricos que geram 109 cavalos com torque de 20.2 kgfm e mais acima a CPU eletrônica que vai gerenciar entre os motores elétricos e combustão para fazer mais economia de combustível e aqui no caso os motores elétricos aliado ao motor a combustão com a força combinada gera 185 cavalos e um detalhe interessante aqui referente a consumo ele tem um tanque de 43 litros consumo urbano em torno de 700 quilômetros rodoviário em torno de 600 quilômetros ele vai fazer no uso urbano 16.6 por litro de combustível outro detalhe interessante ele não é do tipo híbrido do plugin que você necessita colocar ali numa tomada para recarregar o sistema de baterias mas sim quando você faz uma frenagem no veículo um trânsito mais pesado ou ele utiliza um motor a combustão ou numa descida de serra ele já vai regenerar toda a parte de energia ali referente ao sistema híbrido sem precisar que você coloque numa tomada ali principalmente viajando trazendo muito mais facilidade no modelo com certeza vou deixar a ficha técnica da descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referente a consumo e quais os acessórios que vêm de série nesse modelo no capô manda acústica e também manda acústica entra a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do lexus que eu vou continuar mostrando para você deixe aí nos comentários o que você achou desse modelo se você curtiu esse vídeo deixe seu like a sua curtida isso ajuda muito no engajamento do canal os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas elas são diamantadas aqui da parte das das rodas vindo até o centro também os vincos bem aparentes com a pintura em cinza metálico perfil dos pneus 225 50 roda de 18 polegadas em liga leve quero abrir imagem para mostrar a dimensão do Lexus o x que mede quatro metros e 49 cm de comprimento vão livre de solo de 16 cm na caixaria de roda todo esse detalhe em preto fosco os vincos que fazem um contorno bem aparente também a saia aqui lateral todo com detalhe em preto fosco você vai perceber que vai dar a volta por todo o carro um vinco bem saliente aqui marcando da primeira porta até a segunda porta e também um vinco mais acima mais sutil que termina lá na parte da lanterna traseira na coluna a todo esse detalhe aqui cromado que vai até a coluna C aqui tem todo esse detalhe em black piano cromado e aqui indicador de seta rebatimento eletrônico dos retrovisores detalhes e a cor predominante do veículo que é um cinza titânio assim como as maçanetas aqui do veículo na coluna B esse detalhe que é em black piano e ele não conta com teto solar só a partir da versão Luxury que conta com essa dispositivo porque aqui a versão de entrada do modelo aqui todo o acabamento na coluna C com a parte cromada também a caixaria de roda aqui com detalhe em preto fosco suspensões do tipo independente agora eu quero abrir imagem para mostrar a parte traseira do modelo para mostrar para vocês os detalhes da parte traseira do modelo começam com os quatro pontos do sensor estacionamento com a data de proximidade no painel que depois eu mostro a vocês no interior como é o funcionamento todo o detalhe com aplique em preto fosco que atravessa toda a parte do para-choque com os refletores noturnos para ajudar na visibilidade vocês não tem aqui uns vincos bem aparentes as lanternas que saem da lateral vindo até a tampa traseira e aí você tem todo esse detalhe da iluminação em LED atravessando toda a tampa traseira do porta-malas e o detalhe aqui ó toda a parte em moldura aqui em Black Piano e todo o sistema de iluminação em LED e o detalhe aqui com a silhueta que é aerodinâmica nessa parte aqui da lanterna traseira e vocês notam os vincos que são bem aparentes aqui harmonizando lá com a grade frontal do modelo nessa parte traseira e a inscrição Lexus todos os x250 os detalhes aqui todos cromados limpador de vidro traseiro aquecedor terceira lanterna de frenagem o spoiler integrado com esse detalhe em Black Piano também na cor aqui do veículo para fazer a abertura do porta-malas basta apertar o botão aqui é o centro com a chave presencial no bolso ele tem um porta-malas de 234 litros de capacidade para esse SUV compacto também uma tomada 12 volts iluminação em LED tanto do lado esquerdo e direito e também aqui é um gancho para você colocar uma sacola uma bolsa com capacidade de 4 kg do lado esquerdo e direito e tomada 12 volts para fazer utilização também isso é bom com essa parte aqui dos ganchos para não ficar nada espalhado no porta-malas aqui por exemplo você tem também aqui esse tampão você consegue estar puxando aqui com uma segunda opção de espaço aqui para guardar alguma coisa e puxando aqui mais abaixo você tem o kit de reparos One Flat pois ele não conta com a parte de kit de ferramentas ali com o detalhe do step de uso temporário e sim o kit para fazer o reparo se você precisar essa parte aqui com tampão ele é flexível como vocês podem ver bem leve para poder estar utilizando as alças aqui para você fazer o fechamento aqui do porta-malas também ele conta com câmera de rack depois eu mostro vocês no interior como é o funcionamento também as lanternas são quatro pontos em LED aqui do lado esquerdo e direito com a parte de lanterna de neblina isso facilita muito na iluminação noturna e traz mais segurança segurança falando em segurança ele conta com freios a disco que são nas quatro rodas com ABS com EBD e BAS assistente de rampa e oito airbags no total são dois airbags frontais de joelho para o motorista e passageiro laterais e cortina nos vidros os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre eixos são dois metros e 64 centímetros de comprimento a parte da abertura da porta que é um pouco maior eu coloquei o banco do motorista que todo para trás como eu faço de costume para vocês vou me sentar para mostrar para vocês aqui o espaço realmente é bem justo porém eu coloquei o banco todo para trás por conta do entre eixo realmente aí você tem portas revistas somente aqui do lado do passageiro também o duto com a saída de aéreo condicionado para fileira do banco traseiro duas tomadas USB do tipo 6 favorece para quem vem aqui atrás para recarregar um celular por exemplo revestimento do banco aqui é em couro ecológico ele é mais liso aqui sem costuras aparentes como vocês podem ver fica bem mais sóbrio parte do teto preto com as alças iluminação em LED para quem deseja utilizar aqui na parte do banco traseiro também temos aqui cinto de três pontos encosto de cabeça para todos os ocupantes descansa braço com opção aqui com dois portocópios para fazer utilização também isofix com a fixação das cadeirinhas infantis tanto do lado esquerdo direito alerta de afivelamento do cinto de segurança para os três ocupantes aqui atrás puxando esse botão aqui apertando na verdade você tem aqui o rebatimento dos bancos então ele é 60 por 40 não coube algo no porta-malas você pode descer um dos dois bancos aqui para utilizar levar algo que não coube por exemplo realmente facilita todo o revestimento aqui da parte da porta essa detalhe aqui é com plástico rígido aqui acima aqui é mais macio ao toque e aqui tem acabamento em couro acionador aqui do vidro elétrico com função autodal sobe aqui tá com um toque só o acabamento aqui em preto fosco os puxadores aqui em aço escovado e aqui o alto-falante na porta do Lexus a sua chave do tipo presencial com a inscrição Lexus uma silhueta aqui da chave bem diferenciada alarme perimétrico volumétrico do seu interior basta colocar a chave no bolso ou na bolsa colocar a mão aqui entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao Lexus através da Smart Enter traz mais comodidade aí você perceba que a parte da abertura da porta aqui realmente é maior e você tem um detalhe interessante aqui uma parte emborrachada um detalhe também aqui mais abaixo e aqui nessa parte também justamente para quando tiver em dias mais sujosos ou quando você passar na estrada de terra quando você descer do carro não esbarrar a saia ou a calça e sujar isso aqui é um realmente é um item de muita conveniência e conforto aqui faz diferença aqui no modelo e agora vamos mostrar os detalhes da fileira dos bancos dianteiros você conta com a de ajuste elétrico tanto do lado do motorista e passageiro então você consegue colocar para trás para frente ajustar a inclinação aqui da parte das pernas ajustar a altura do banco ajustar esse detalhe aqui para inclinar as costas para deixar de acordo seu conforto e aqui você tem a parte para você fazer o ajuste de lombar aí infla essa parte não sei se vocês conseguiram ver na imagem aqui que realmente traz mais conforto para você que está utilizando a abertura aqui do cofre do motor abertura do do tanque de combustível que é de 43 litros vamos entrar aqui para conhecer o interior do Lexus o x250 Dynamic 2024 que já está em funcionamento e olha a abertura inicial aqui tanto da parte do painel digital tanto da multimídia realmente bem interessante aqui na parte do modelo aí você tem aqui uma multimídia com conectividade para o sistema Android Auto Apple CarPlay 8 polegadas os botões físicos aqui aliás um botão físico só para você ajustar aqui toda a parte aqui da tela em Black Piano é uma multimídia que flutuante não tem aquela parte com tubo lá para trás realmente é um detalhe interessante você tem aqui a parte com 8 polegadas e os botões aqui referente para fazer a seleção aqui intuitiva então você tem aqui a opção de rádio AM FM enfim para fazer a utilização você consegue cancelar aqui as configurações de Bluetooth para você gerenciar aqui você consegue fazer a aplicação do Bluetooth para fazer a utilização do Android Auto Apple CarPlay sem fio atendimento telefone celular ver Bluetooth configurações do veículo então você tem a parte de clima ar-condicionado aqui você consegue colocar no modo automático fileira do banco traseiro ligar o ar-condicionado por aqui mexendo as opções aqui que você tem o ar-condicionado modo ecológico enfim você consegue utilizar por essa parte aqui também parte de conforto você tem aquecimento do banco do lado do motorista e passageiro você consegue selecionar aqui e ele já vai mudando aqui você tem três opções de aquecimento dos bancos modo automático também interessante para utilizar informações de navegação é aqui a velocidade média tempo decorrido histórico o consumo consumo médio consumo instantâneo você consegue acompanhar todas essas partes aqui de informações aqui no veículo também e o fluxo de energia se ele tivesse um motor a combustão ligado é mostrar que regenerando o sistema de baterias e as configurações gerais que você tem aqui informações pessoais Bluetooth dispositivo toda a configuração do carro aqui visor enfim customização aqui do veículo parte de luzes abertura de porta você consegue configurar tudo aqui você tá vendo bem limpo justamente porque eu não tô conectado com Android Auto Apple CarPlay se tivesse já teria que os dispositivos do seu aplicativo ali os ícones para você utilizar ia ficar muito mais completa que a parte da multimídia detalhe aqui em cinza metálico preto fosco botão start-stop para fazer ignição no veículo ar-condicionado aqui que é do tipo digital vocês viram você consegue utilizar tanto na multimídia como os botões físicos aqui embaixo ele é duas zonas então você consegue colocar uma temperatura aqui para o lado do motorista outra temperatura para o lado do passageiro o fluxo do ar-condicionado que você aumenta ou diminui quando você mexe na tela automaticamente muda lá em cima também para você utilizar é o detalhe aqui onde você vai direcionar o fluxo do ar-condicionado que tá mais abaixo aqui reuso da ventilação no interior do veículo também aqui aquecimento da parte do vidro traseiro e detalhe retrovisor também então quando você tá ali é a parte um dia que fica ali embaçada a parte do retrovisor você pode ligar o aquecedor também que vai facilitar no dia a dia para você utilizar com certeza todo o detalhe mais abaixo aqui ó iluminação em LED um porta-trecos duas tomadas USB do tipo C toda a parte aqui em preto fosco aqui também em preto fosco com essa parte aqui com um detalhe mais liso como vocês podem perceber o aquecedor você liga ali na multimídia ou liga aqui também tem um modo alto você tem as três opções aqui do aquecedor do banco do banco dianteiro para o lado motorista e passageiro aqui dois porta-copos os detalhes cinzas câmbio é do tipo raiva de transexo como eu falei para vocês opção aqui com câmera de ré então você tem aqui as linhas dinâmicas de distanciamento e as linhas quando você exterça o volante aqui também para poder utilizar você aumenta o ângulo da câmera que caso você queira ou diminui essa parte da placa aqui ou ver mais acima aqui também volta para o ângulo normal caso você queira então tem essas opções aqui para você fazer utilidade falei para vocês de sensores de estacionamento dianteiro e traseiro então quando você colocar na marcha ré ou colocar aqui no drive ele vai aparecer o alerta de proximidade tanto no painel aqui na frente da parte da frente e da parte de trás e o alerta para mostrar que você tá se aproximando de algum objeto aqui favorece também descendo aqui para o modo drive para o lado esquerdo as trocas manuais para frente da primeira cesta para trás as reduzidas isso facilita para você utilizar como freio motor na descida de terra e lembrando que ela já vai regenerar o sistema de baterias motor a combustão ligou aqui agora vou mostrar para vocês aqui o fluxo de energia como é que fica essa parte da multimídia e o interessante né a gente estava em silêncio absoluto até agora aqui com carro em uso se eu quiser sair aqui do estacionamento pegar o trânsito poderia estar usando sem utilizar aqui o motor a combustão mas como a bateria foi se esgotando ligou o sistema combustão aqui para regenerar o sistema sem precisar colocar na tomada isso aqui é bem interessante então você consegue colocar aqui a opção drive como eu falei para vocês também vamos voltar aqui EVMODE que é um modo 100% elétrico quando ele terminar de regenerar a bateria que eu posso usar 100% elétrico se eu quiser e isso funciona de forma automática aqui no sistema você nem se precisa se preocupar com isso basta colocar combustível no carro opção hold aqui isso aqui em dias com trânsito mais pesado no sinaleiro você não precisa ficar com o pé no freio basta apertar o botão realmente favorece para você fazer o uso e também aqui o freio eletrônico de estacionamento mais abaixo aqui também você tem aqui descansa braço revestido em couro com abertura por esse botão por esse lado ou aqui do outro lado também do passageiro então os dois conseguem acessar a tomada 12 volts tomada USB do tipo convencional a e todo espaço aqui dentro para você utilizar um porta-trecos aqui também da forma que você achar melhor revestimento do banco dianteiro em couro com essa parte aqui mais lisa como vocês podem ver bem sobre somente aqui nos cantinhos que tem as costuras e mais acima aqui também parte lateral para trás é mais conforto regulagem de altura de cinto de segurança o detalhe do quebra-sol ele é bem macio ao toque você puxa que tem um espelho você puxando o espelho ele acende a iluminação halógena tanto do lado do motorista como do lado do passageiro retrovisor não é do tipo fotocrômico por ser por ser a versão de entrada você tem iluminação aqui ao centro e também aqui a iluminação do lado esquerdo e direito para você fazer uso você consegue desligar ou ativar aqui a parte do alarme volumérsico vamos supor que você queira deixar algo que se mova aqui no interior do veículo não vai disparar o alarme abertura do porta-luvas aqui ele desce bem devagar tem um espaço bom para você utilizar todo o acabamento aqui ó é bem macio ao toque não sei se vocês vão perceber aqui na imagem o carro é fabricado no Japão tem um ótimo acabamento saída de difusor do ar-condicionado saídas aqui com os referentes aos alto-falantes também e todo aqui o acabamento também é macio ao toque já se unindo com a parte aqui mais à frente então realmente o carro tem um excelente acabamento nessa questão olha aqui que interessante nessa parte do painel você consegue ativar ou desativar o sistema de tração estabilidade do modelo aqui nessa parte é interessante e aqui modos de condução para cima já fica esporte a função esporte ela vai fazer uma troca simultânea do sistema automática mais alta mais rápida para você ficar com um giro maior no motor para facilitar na saída de serra uma retomada de curva enfim favorece coloca aqui para baixo modo eco ele já vai mudar ali para opção com um verde ali no canto e se vou apertar o botão aqui nessa parte ele já vai para o modo normal e aqui você tem a parte com regeneramento do sistema referente ao energia aqui na parte do painel para você fazer a utilização também aqui na porta do motorista os comandos são iluminados os quatro vidros elétricos com a função alto da hora e sabe com um toque só trava dos vidros elétricos trava das portas regulagem elétrica dos retrovisores aqui ó tanto lado esquerdo direito tá aqui disponibilizado letra para L e R e aqui rebatimento eletrônico do retrovisor apertou ele vai fazer o rebatimento eletrônico ajuste de brilho aqui da parte do painel para você fazer a utilização tecla odotrip para você mudar ali a trip a trip B ela já mudando aqui no canto aqui para você fazer a utilização caso você deseja também e aqui você tem uma direção eletro assistida com regulagem de altura regulagem de profundidade mas é na alavanca ela não é eletrônica por ser a versão de entrada aqui no modelo você tem todo o acabamento aqui em couro com a linha aparente nesse volante multifuncional você tem aqui os comandos referente ao computador de bordo com comando de som comando de voz atendimento de telefone celular via Bluetooth e os comandos aqui do computador de bordo que você tem no painel digital de 7 polegadas aqui do outro lado referente a parte de música que você consegue pular as estações de rádio optar pelo modo pela rádio pelo aplicativo que você tá ouvindo música mas aqui acima você tem referente ao sistema de segurança com pré-colisão frenagem semiautônoma ACC mudança de faixa involuntária também no modelo e detalhe ele identifica pedestres ciclistas e também veículos o ACC que é desse lado direito você consegue setar a velocidade que você quer no veículo vamos supor que você setou 100 km por hora e numa situação de risco ali que você tá despercebido no trânsito ele vai se igualar a velocidade do carro que tá frente automaticamente trazendo mais segurança isso é bem interessante aqui mais abaixo você tem a mudança de faixa involuntária vamos supor que você não deu certa para o lado esquerdo ou direito ele vai te dar uma alerta sonora ou visual ou até vibrar aqui a parte do volante para justamente avisar que você tá em risco porque você tá saindo da faixa de rodagem ele tem alerta de centralização em faixa ou seja ele vai corrigir a direção para que você permaneça ali na faixa de rodagem isso é interessante também esse outro botão aqui mais acima faz parte do sistema pré-colisão esse se você mantém ele ativo ele vai identificar uma situação de risco eminente à sua frente e ele vai te dar uma alerta sonora e visual também para informar que você tá numa situação de risco e se você não conseguir sair dessa situação ele vai acionar os freios ali de forma semiautônoma para evitar que você tem uma colisão com veículo ou danos mais severos e outro detalhe também ele tem a sistema de oscilação ao volante quando ele perceber que você tá cansado fadigado dirigindo ali oscilando a direção ele vai te dar um alerta sonoro também visual com a xícara de café formando que você pode causar um acidente muito interessante essa questão referente ao sistema né com certeza essa parte de segurança surpreende a tela aqui é de 7 polegadas em TFT aqui dessa parte que eu tô apontando para vocês aqui para o lado esquerdo aqui já analógico medidor aqui referente à temperatura do motor e medidor tanque de combustível 43 litros então você tem aqui odômetro total trip A trip B temperatura exterior relógio indicador de câmbio ao que a parte do velocímetro digital e aqui do lado esquerdo você tem as configurações aqui ó certa para o lado direito todas as configurações importantes no veículo vão aparecer aqui certa para o lado direito mais uma vez aqui você tem velocidade média tempo de consumo consumo instantâneo quanto você consegue rodar com combustível que você tem no tanque certa para baixo você tem autonomia aqui modo de energia que você consegue estar utilizando aqui vendo as baterias e também pressurização dos pneus que você consegue acompanhar para o lado direito uma parte com uma aba de música que você consegue acompanhar também as estações de rádio aqui mudar as estações como fiz o modo Bluetooth aqui também referente aos sistemas de segurança que estão ligado desligado para o lado direito mais uma vez todas as informações que são necessárias vão aparecer aqui nessa tela esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Lexus o x250h 2024 versão de entrada dinâmica vou deixar a ficha a técnica desse modelo na descrição de vídeo caso eu não mencionei algo você possa estar acompanhando lá depois muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal